Vamos lá, Gaiteiro, ele que é a cria da casa, vamos lá! Tô morrendo de saudade Depois que ela se foi Me perde a cara a metade Fica sofrendo por dois Meu aleta no horizonte Desde quando ela partiu Seu beijo de anteontem Da minha boca não saiu Hoje vou molhar as palavras Pra minhas mágoas afogar Tô com o peito, quer uma brasa Fiquei mando pra danar Hoje só lendo pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Oh, nossa! Oh, nossa! Caixão, cerveja na mesa Para pó, deram o meu pranto Me traga logo em dois copos Uma purela, outra pro santo Quando a madame vai embora E só chega a solidão O peito de um homem chora O peito de um homem chora Felizcando o coração A tropa vinha estendida Afastando no corredor Eu empurava colar E também fazia o viador Um baguado de delgado Arrisco e cotoveador Que se assustava Da estampa e da sombra Do mareador Enquanto existir cavalo Mais bravo que um temporal Eu hei de andar geneteando Por esse São Lourenço Marval Quebra pra vida De um taura Quem só trabalha De pé Isso uma lebre dispara Debaixo de um macegão O meu bingo só deu um coche Escondendo a cara das mãos Saiu sacudindo Doce em cavalo Focinho no chão Tentei levantar no freio Mas era tarde demais Eu via uma beira fina Formando nuvens pra trás Ferrando o cepo e a cerca Cruzou pro lado de mar Parecia uma torrenta Cruzando em maçambara Chorar por amor Nunca mais Nunca mais Não, 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 nunca mais Chorar por amor Nunca mais Nunca mais Nun, não, 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 nunca mais Já sofri E já chorei Por amor Nun, não, 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 nunca mais Nun, não, não, nunca mais Eu sou feliz E não vivo mais E não vivo mais No lugar da solidão Eu tenho amor e carinho Não posso nem me lembrar Dos momentos que passei Distante do meu amor Só chorei Só chorei Chorar por amor Nunca mais Nun, não, não, nunca mais Chorar por amor Nun, não, não, nunca mais Vai